Samara Carvalho tem verdadeiro amor pelos animais Conta que desde criança era assim E por esse motivo que ela está desolada O amor pela cadela de estimação Que está doente A foca Eu tinha saído assim, pro médico Quando eu cheguei, por volta de umas 7, 8 horas Ela começou naquela hora daquela chuva Começou a se debater Eu logo percebi que ela Envenenamento, né? Que a cachorra não vai fazer isso Eu simplesmente peguei e coloquei ela pra dentro De casa, assim, que ela fica fora com outro cachorro Ela é conjugal? Ela é, é ela e o outro cachorro Que são casalzinho Que eu crio ela desde bebezinha mesmo Aí o que aconteceu? Eu fui e botei ela logo pra dentro O que eu fiz? Me lembrei de dar, o pessoal sempre fala Leite, dá pra, se for veneno, colocar pra fora Eu dei, só que ela estava muito se temendo E batendo demais Tipo como se estivesse assim, já assim Eu coloquei ela pra dentro Quando eu coloquei e fiquei desesperada Quando percebeu que a saúde da foca não estava muito boa Que ela não havia melhorado Samara pegou uma carona Reuniu uns amigos E trouxe a foca pra esse hospital veterinário Ela já foi medicada Agora é aguardar O médico veterinário nos contou o estado clínico da foca Intoxicação, alteração neurológica Precisa ficar um pouco mais internada Apesar de já ter melhorado com as medicações O quadro clínico do animal é considerado grave No momento a foca, a paciente está respondendo ao tratamento Desde o dia que ela chegou Ela foi medicada no período da manhã e no período da tarde Respondeu totalmente as medicações Não está convulsionando mais Não está tendo mais tremores musculares No estagno, que é alteração neurológica Não está apresentando mais Já está querendo ficar em pé Já se alimentou Então ela está estável Agora é aguardar as primeiras 48 horas Para ver como é que ela vai se comportar Mas não descarta o risco de vir a óbito ainda Samara foi fazer uma visita à Cadela Foca Ouviu do veterinário As devidas explicações clínicas Que a deixou mais triste ainda A Cadela está com a família desde que nasceu Há 10 anos Além da dor pela doença da cachorra Que foi envenenada O sofrimento e a preocupação Em não saber como pagar as custas da internação A dona da Foca é profissional em educação física E por causa da pandemia Está sem trabalhar Quero agradecer primeiramente a Deus Que me ajudou O que aconteceu Ela não morreu de imediato Segundo, quero agradecer a todo mundo Que está contribuindo Que Deus abençoe cada um E aqueles que ainda vão contribuir E também que Deus abençoe Quero agradecer o médico aqui, o doutor Vanderson Que ele prontamente desde o início Não me deixou mesmo Cuidou da Foca aqui Está cuidando direto A equipe aqui do hospital As meninas que cuidam Todo mundo Só tem que agradecer Tá cuidando direto Tá cuidando direto